Paz e graça para você ligado nessa emissora, começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Vejam Só vai discutir a prática das igrejas que enviam missionários para campos distantes. Isso é em franco atendimento a última instrução que o Senhor Jesus deixou aos seus discípulos. Eles deveriam ir para o mundo todo, levando a palavra, levando o evangelho e batizando aqueles que se convertessem. É, aí começam os problemas. Os missionários vão para todo canto, pregam o evangelho, arregimentam novos convertidos. Mas na hora de batizar, na hora de ministrar a Santa Ceia para essas pessoas durante os cultos, os missionários, se não forem pastores ordenados, em muitas igrejas não podem, ministrar aquilo que a gente chama de sacramentos ou de ordenanças. Por quê? Bem, essa é uma prática bastante difundida e muito antiga ao longo da história da igreja. Nós queremos discutir se esse tipo de postura, em primeiro lugar, é bíblica. Em segundo lugar, ela é conveniente? Ela não atrapalha a obra missionária? Ela não impede uma expansão ainda maior nos campos missionários distantes? Por que o missionário pode pregar, mas não pode ministrar os sacramentos? Não sei. Eu tenho severas dúvidas a respeito disso, mas graças a Deus, a produção encontrou duas pessoas, dois homens de Deus, que amam a palavra do Senhor, que amam a obra missionária e que têm posições diferentes sobre o assunto. Vou ouvir os dois e vou tirar minhas conclusões depois do programa. Vem comigo. Está no ar o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. O ar está bem seco aqui, mas eu tenho certeza que o tema vai suprir a nossa necessidade de compreensão de como obedecer o último mandamento do Senhor Jesus aos seus discípulos. Não é a secura do ar que vai nos atrapalhar, não é? E você deve se inscrever para os sorteios que fazemos aqui no programa. Essa inscrição é feita pela enquete que você encontra no site vejaonsó.com.br. Vote na enquete, faça isso todos os dias. Vai lá, entra no site, vota na enquete, você está sempre inscrito ou inscrita para o sorteio que nós vamos fazer, tá bom? Vamos lá. Os convidados de hoje são apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração, mais uma vez volta ao programa. Paz e graça, apóstolo, tudo bem o senhor? Graça e paz, pastor Eber, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra, um privilégio estar aqui de novo para esse debate, para essa conversa, com certeza vai ser bastante elucidativa. Muito obrigado pela presença do irmão. Onde fica a igreja que o senhor pastorei? Atualmente ela está na Praça Marechal Rodrigues Riba Júnior, 87, no Jardim Anália Franco, próximo ao Shopping Anália Franco, que é em São Paulo. Zona Leste. Zona Leste. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Do outro lado, voltando ao programa, mas já faz tempo que ele esteve aqui, o pastor Neto, que é o pastor titular da Primeira Igreja Batista, lá em São Caetano do Sul. Paz e graça, pastor Neto. Tudo bem o senhor? Paz e graça, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez. Onde fica a PIB de São Caetano? Rua Amazonas, 875, bairro Santa Paula, na região central de São Caetano do Sul, São Paulo. Muito obrigado pela presença do irmão. E aproveitar para mandar um ósculo santo para uma moça muito especial, que é a Denise, minha nora e filha do pastor Neto. Muita gente queria saber quem é o pai da Denise que você fala tanto. É o pastor Neto que está aqui com a gente hoje. É isso? Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o tema e voltaremos com a opinião destes eruditos homens de Deus no Vejam Só. Provavelmente a nossa pergunta de hoje pode parecer muito simples, de resposta fácil, principalmente quando pensamos nas grandes cidades, com muitas igrejas, muitos pastores, bispos e apóstolos. Mas essa, infelizmente, não é a realidade de todas as cidades do nosso país ou de outros países. A maioria delas sofre com a falta de pastores e de igrejas organizadas. E é por isso que a nossa pergunta de hoje é tão importante. Por que só pastores ordenados podem ministrar os sacramentos? Isso não prejudica os campos missionários distantes? A resposta da segunda pergunta é muito clara. Com certeza prejudica. O fato de apenas pastores ordenados serem responsáveis pela ministração dos sacramentos acaba por trazer uma série de restrições ao trabalho missionário. Imagina ter que esperar a disponibilidade do pastor para ir realizar um batismo ou ainda a santa ceia. Em alguns lugares mais distantes, são meses e até anos de espera pela visita de um pastor. Mas, para muitos, essa obrigação não é apenas do pastor. Aliás, muito pelo contrário. A ideia é que no Novo Testamento essa obrigação recai sobre qualquer seguidora de Cristo. Nada de alguém em especial ou com algum cargo específico. Isso, inclusive, seria contrário aos ensinos bíblicos. Seria apenas reflexo de uma doutrina da igreja, no caso das evangélicas, que ainda é um resquício das doutrinas católicas. Vamos analisar um versículo que é usado pelos dois lados desse debate. Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Cristo segundo João, no capítulo 4, versículo 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aqui temos um ponto polêmico, que cada linha interpreta de uma maneira. Primeiro, aqueles que afirmam que só os pastores ordenados podem realizar os sacramentos, dizem que esse texto afirma que os discípulos não seriam simples seguidores de Cristo. A ideia é que esses discípulos foram treinados e comissionados por Jesus para esse trabalho. Não seriam irmãos comuns, mas pessoas treinadas e preparadas para essa função, como são os pastores de hoje. Já por outro lado, aqueles que defendem a ideia que essa ministração é do crente em Cristo, e não de uma classe especial, afirmam que essa oficialização é algo para fazer do sacramento um poder manipulador. Que o importante não é quem batiza, mas em nome de quem é feito a. Logo, não é preciso de pastor, nem bispo, nem apóstolo, mas é preciso de Jesus Cristo. E agora, como iremos sair dessa situação? Somente pastores ordenados podem ministrar os sacramentos? Será que isso não atrapalha o trabalho dos campos missionários em lugares distantes? Você já sabe as respostas para as nossas perguntas? Puxo bom você ficar ligado. O debate do Vejam Só de hoje já está no ar. Estamos recebendo com muita alegria, mais uma vez, o apóstolo Heleno Bezerra. Ele é líder do Ministério Apostólico da Restauração. Apóstolo Heleno, como o senhor responde a pergunta tema de hoje? Por que só os pastores ordenados podem ministrar as ordenanças, os sacramentos? Enfim, aquilo que o irmão já sabe do que nós estamos falando. É a própria palavra que a gente utiliza, ordenança. É alguém que foi enviado com uma ordem, com um comando, para exercer alguma função representativa. Assim como Jesus tinha uma multidão que o seguia, depois tinha uma média de 70 que estava mais próximo a ele e, por fim, os 12 que estavam inteiramente ligados a ele. Se a gente pensar enquanto igreja como um todo, eu vou pensar nessa grande multidão. E Jesus não deu instrução de comando para as multidões. As instruções de comando se restringiu a um grupo menor. A um grupo que, propriamente dito, foi treinado, foi discipulado. Foi depois comissionado para uma determinada função. Quando ele diz, ide e pregai o Evangelho, isso todos devemos fazer. Mas desde que todos sejamos verdadeiramente discípulos. Não apenas membros de uma instituição religiosa. Porque o que nós encontramos com muita facilidade é que as igrejas estão cheias de membros. Elas estão cheias de pessoas na igreja. Mas verdadeiramente discípulos na fé em Jesus Cristo, isso é um grupo muito restrito. Não é todo mundo que está na igreja que pode dizer que é discípulo de Jesus. Jesus, às vezes, estão na igreja por interesses mil, interesses pessoais. Aquilo que pode conquistar para a sua vida, a solução dos seus problemas. Mas ser discípulo de Jesus, aquele que, como os doze e outros tantos ali dos setenta, chegaram a ponto de largar tudo para sair e ir para o mundo, e anunciar o Evangelho e pregar as boas novas do reino. Aí sim, o problema que ainda se restringe é que eu fui secretário de missões de uma denominação. E há no chamado missão um número de pessoas muito grande também que se agregam ali porque têm a boa vontade, mas não têm capacitação. Não adianta eu pegar agora qualquer um e mandar... A pessoa está lá em outro país, se diz missionário, sem nenhuma instrução, sem nenhum auxílio. Ela está lá meio que isolado num outro continente. E lá fazendo do seu jeito, às vezes sem muita instrução. Por isso eu defendo o ponto de que um missionário, este que a gente envia, ele antes passa por alguns processos. Esse processo, primeiro, é que ele realmente se converta. Ele seja consolidado na fé. Depois de consolidado na fé, ele seja treinado, ele seja discipulado. E o discipulado é algo permanente, um momento de discipulado, um cursinho de discipulado de três meses de um ano. E então este discípulo, verdadeiramente discípulo, aí se ele está capacitado para ser enviado e ir para outro lugar, implantar a igreja, ministrar o batismo, ministrar ceia, celebrar casamentos, e todas as ordenanças, tudo aquilo que chamamos aqui agora há pouco de sacramentos. Mas não é qualquer um que vai saindo assim e dizendo, tem muitos auto-enviados. Eu me envio, eu vou lá para fora, eu vou para outro estado, e lá eu começo a fazer. Existem pessoas, eu conheço pessoas que saíram, até meio que contrariando as orientações da sua liderança, e que foram para um campo missionário e fizeram um trabalho maravilhoso, que depois o ministério reconheceu e se redimiu com esta pessoa. Mas a gente está falando da exceção e não da regra. Entendi. Muito bom. Vamos ouvir agora o pastor Neto, ele é líder da primeira igreja batista, o Caetano do Sul, que tem muitos compromissos, comissões, com vários projetos específicos missionários, né? Eu tenho o privilégio de pregar lá no culto de passagem do ano há três anos, né? E aí tem o vídeo de resumo das atividades da igreja, tem lá uns 50 projetos missionários diferentes, que a igreja local mantém. Então, o senhor entende muito de missões. Como é que o senhor responde a essa pergunta, pastor Neto? Os pastores ordenados podem ministrar os sacramentos? Só eles? Isso não prejudica os campos missionários distantes? A questão do entendimento do que seria o ministro ordenado. Pensando, é claro, nas igrejas batistas e nas demais denominações, eu sei que também no ministério que o apóstolo está à frente, há aquelas pessoas, como ele mesmo destacou, que são especificamente preparadas e recebem um reconhecimento, a palavra ordenação, normalmente uma consagração pública, uma cerimônia pública de reconhecimento, como recebendo uma autoridade, autorização da igreja para a realização dessa tarefa. E, normalmente, também nas igrejas batistas, os pastores são pessoas que se preparam mais especificamente para o ministério. No entanto, entendemos que, em circunstâncias especiais, principalmente nas questões ligadas, como foi colocado aqui, a campos missionários, a locais onde nem sempre os pastores mais preparados vão, alguns vão, mas nem sempre na prática isso acontece, e há muitos irmãos que têm um preparo, talvez não tão profundo, não tão específico, mas têm um chamado de Deus, têm uma formação, homens piedosos e consagrados, que, indo para locais distantes, recebem, nas igrejas batistas, a nossa igreja, já houve ocasião e situação em que, tendo uma congregação mais distante, nós reconhecemos um irmão, demos a ele, inclusive, ele foi reconhecido como um pastor local, ele não era um pastor da denominação, mas foi consagrado como um pastor local, por ter a sua autoridade, por ser um homem piedoso, tinha autoridade espiritual, era o líder daquela missão, e, inclusive, tinha feito uma preparação teológica menor, mas, pelo tempo de vida cristã, ele tinha maturidade, e ele foi autorizado a realizar batismos e ceia, a celebração das ordenanças, como nós chamamos também nas igrejas batistas. Várias outras igrejas batistas, e até a nossa, no caso, a nossa igreja, que está afiliada à Convenção Batista Brasileira, e a nossa Junta de Missões Nacionais, tem feito isso. Não temos tantos pastores para enviar por causa desta questão. Às vezes, graças a Deus, a obra missionária tem se expandido muito através da Convenção Batista Brasileira, da sua Junta de Missões Nacionais, e sabemos de casos, com autorização da igreja local, porque, na nossa Convenção, a ênfase é autonomia da igreja local, e entendemos que a autoridade da igreja local, então, com autorização da igreja local, missionários, e algum caso mais extremo, até missionárias, que não são pastoras. hoje, na Convenção Batista Brasileira, há uma discussão quanto a isso, a ter ordenação ou não, nem todas aceitam, também é respeitada a vontade da igreja local, mas missionárias que têm sido autorizadas, mas principalmente missionários, seriam evangelistas, que recebem autorização para realizar batismos e ceia, principalmente tendo em vista a distância, a dificuldade, de ter ali um pastor que tenha uma ordenação oficial reconhecida pela denominação. Muito legal. A gente vai para o intervalo, e na volta, eu vou chamar aqui você para votar na enquete, e também apresentar as fotografias e que assistem ao programa. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejão Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Vamos direto para quem vê o Vejão Só. Vejão Só, quem assiste o Vejão Só, está chegando o dia do sorteio, uau, uau, uau. Daqui a pouquinho, acaba o semestre, e uma fotografia será sorteada pelos computadores da NASA, que nós estamos importando aqui para fazer um sorteio bastante justo e honesto, a Giovanna vai comandar o processo, e quem, a foto que for sorteada, vai ganhar uma série de presentes. A enciclopédia Assuntos Teológicos, os brindes da grade, e a diária de um final de semana, lá na pousada Estrela Alpina, em Monte Verde, nas Minas Gerais, em pleno inverno. Ai, ai, ai. Como é que chama aquele troço de chocolate que a gente toma no inverno? Que é gostoso para chuchu? Tem um nome que eu tenho. Chocolateado, né? Não, não. Ah, eu esqueço. Aliás, a cidade lá é muito conhecida por esse tipo de delícia, né? O que a gente come com muito frio com chocolate. Fundir. Fundir. Fundir de chocolate. Ai, ai, ai. Pois é. E tem mais ainda, na Estrela Alpina, o pastor Marcelo, que é da Missão Horizontes, ele que gerencia a Estrela Alpina, e ele vai preparar um jantar romântico para quem ganhar o presente. Aliás, as igrejas iam mandar o pastor e a esposa passar um fim de semana lá. Ia ser muito bom para o pastor, para a igreja, né? Vamos lá. Cadê as fotografias de hoje? Já estão aqui. A primeira vem lá da Bahia, de Itupiar, Ipupiara. Ipupiara é a Laurentina dos Santos Novaes, que mora na Bahia, em Ipupiara. Valeu, Laurentina. Deus abençoe você. Obrigado pela sua audiência, viu? Um dia eu vou conhecer a Bahia. Do Rio de Janeiro, nós temos o Edinaldo Gomes. Valeu, Edinaldo. Obrigado pela sua audiência. Eu acho que ele é da cidade do Rio também, porque aqui só está informando o Rio de Janeiro. Então deve ser Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Muito legal. Deus te abençoe. Boa sorte no dia da... Não, espera um pouquinho, Edinaldo. Não foi você que bateu a foto, meu amado. As duas mãos suas são visíveis. Portanto, você precisa informar quem bateu a foto para a pessoa poder ir junto com você lá para a Estrela Alpina, né? Quem bate a foto também tem que... O nome tem que aparecer, tá? Vamos para São Paulo. O Givanildo Silva está aí. Esse ainda pode ser ele, o próprio fotógrafo, né? Mas não sei não, viu? Né? Será que foi ele que bateu a foto? A não ser que estivesse com um pau de selfie. É, pode ser. Pode ser. Mas, ó, vale para você, viu, Givanildo? Mesmo que eu falei para o Edinaldo, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Agora a gente vai... Ah, olha só. Em Descalvado, em São Paulo, nós temos o Donald Daniel Causa, que muitas vezes publica os comentários dele no site do programa. Ah, agora a gente está conhecendo o Donald, né? Lá de Descalvado. Grande abraço para você, meu amado. Deus abençoe. Obrigado pelas suas contribuições. Boa sorte no dia do sorteio. Em Criciúma, Santa Catarina, nós temos o Ismael Mendes, né? Com a foto torta aí, né, dona Giovana? Mas tudo bem, vai. O Ismael perdoa, né? Valeu. Obrigado, viu, irmão? Deus abençoe você. Muito bem. Ficou faltando no bloco anterior a nossa enquete, né? Você vai lá para o site do programa vejonsol.com.br e vota na enquete. A pergunta é... Essa divisão de classe espiritual é... O que a pergunta está se referindo? É que ela vai ao lado daquilo que a gente chama de tema, né? A divisão é pastores ordenados e gente que não é ordenada, né? Antigamente se falava leigo e clérigo, né? O clérigo e leigo, né? De onde vem o lé com lé, cré com cré. Pois é. Então, essa divisão de classe espiritual é... Atenção, a primeira resposta. Uma instrução bíblica. Quem faz a distinção entre os ordenados e não ordenados é a própria Bíblia, né? Segunda resposta. Uma invenção dos pais da igreja. Ó, quem fez essa enquete aqui é esse binarista, né? E vai dar conta, viu? Ô, seu Zeca, você vai se encontrar com os pais da igreja lá no céu e eu quero ver eles pegarem você. Eu até vou ajudar. Uma invenção dos pais da igreja. Terceira resposta. Uma forte influência da doutrina católica. Ninguém pode negar que o catolicismo tem... Dá uma importância, assim, monumental para os clérigos, né? Eles se vestem de maneira diferente, vivem de maneira diferente, falam um idioma diferente, né? Então, é uma forte influência da doutrina católica. E a última resposta, ou penúltima, né? Uma maneira de manter o domínio sobre o rebanho. Portanto, mais uma atitude negativa. E, finalmente, a nenhuma das anteriores, ou não sei. Votou na enquete? Você está se qualificando para ganhar o Código Secreto de Enoque. O livro do pastor Jônatas, da Igreja Maravilhas de Jesus. Mire e mexe, ele está aqui conosco, né? O Código Secreto de Enoque é um livro que desvenda os símbolos presentes nas primeiras narrativas da Bíblia. Tá bom? Esse vai ser o presente da Agrade para quem for sorteado hoje. Falar em Agrade, anota o telefone aí, né? Vai aparecer na sua tela. Amanhã, no horário comercial, você liga para a Agrade e se informa sobre como estudar a Bíblia. Em qualquer lugar do Brasil, você tem uma filial da Agrade. São centenas e centenas de filiais. Então, você liga para saber qual fica mais perto da sua casa e você vai lá fazer o curso bíblico, que está presente em todas elas. E várias outras filiais têm outros cursos também, inclusive novos, né? Curso de canto, de violino, curso de gestão eclesiástica, tem o curso de capelania, muito bom, o curso de análise bíblica, de escatologia, para quem quer focalizar algo muito específico e uma série de outros, né? É mais fácil você ligar lá e se informar, tá bom? 0 operadora 11, 31 15, 08 19, no horário comercial. Vamos lá. Pastor Heleno, daquelas alternativas lá da enquete, o senhor votaria em qual? Na primeira. Na primeira, que é uma instrução bíblica. Sim. Eu acho que se a gente pega desde as instruções veterotestamentárias, né? Você vê que, desde então, havia um representante. Havia alguém comissionado, alguém ordenado por Deus para ser líder. Essas mesmas características a gente vai encontrar no Novo Testamento. quando nós vemos que Paulo, Barnabé, Timóteo, cada um deles são instruídos para pastorear, para arrebanhar, para cuidar, para zelar de um povo, de um lugar, de uma região. Quando a gente pensa, quando a gente traz isso para o mundo secular. Eu olho sempre para a Bíblia e vejo a Bíblia também um livro de leis. Um livro de leis. E não são todos os que estudam direito que são juízes. Não são todos que estudaram direito que são delegados. Não são todos que são promotores. Então, a gente tem que pensar em questão de organização da eclésia, a organização da igreja como um todo. Nós não podemos sair pegando a qualquer um, por causa da necessidade que nós temos. e Jesus mesmo disse que a Ceara era grande, pouco eram os cearenses. Ou, quer dizer, os ceifeiros. Eu errei aqui. Pouco eram os ceifeiros. Então... É porque cearense sobra, né? Não é por causa disso que a gente vai agora fazer com que a coisa seja tão sucateada, tão vulgarizada. Eu acho muito interessante a questão das missões que já falamos aqui. O missionário, se ele está sendo enviado por uma denominação, por uma igreja, por uma junta missionária, ele está indo com respaldo. Então, esse, ao sair com respaldo para fazer, abrir um campo missionário, e eu entendo que aí agora tem uma questão espiritual muito forte, que é a questão do apostolado. O apóstolo era aquele que era enviado para ser... para implantar o reino numa região. Hoje, nós vemos muitos termos, títulos de apóstolo, mas o apóstolo nada mais é do que o próprio missionário, que vai com um mandato espiritual para implantar o reino e para... Como é que eu posso dizer? Para implantar o reino e estabelecer ali, num lugar, o reino de Deus. esse é o missionário. Agora, para ele ir e implantar, ele tem que estar embaixo de uma cobertura de um ministério, o ministério tem que enviar uma pessoa idônea, não é qualquer pessoa que sai aí e a gente vê, não é qualquer juiz que faz casamento, então, a gente tem que pensar numa questão de organização. quando Jesus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, isso todos nós podemos fazer, pregar o evangelho. Ele disse, pregai o evangelho, batizando, mas para quem ele disse isso? Qual foi o grupo para o qual ele disse isso? Ele disse, fazei discípulos. Discípulo é aquele que segue a instrução de um líder, de um discipulador, de um mestre. Então, não é qualquer pessoa que sai aí, desculpa, mas no meio da igreja evangélica nós temos muitos rebeldes aí andando para cima e para baixo e dizendo que é ministro, que é pregador, que é profeta, que é... Hoje tem uma bagunça aí no meio gospel que eu me abstenho disso, não aprovo, não concordo e prefiro pensar também que cabe a nós, pastores, a responsabilidade de ter o reino de Deus em organização porque Deus não trabalha na desorganização. Deus refez o caos e ali ele começou a partir do estabelecimento da ordem recriar todas as coisas. Também ele diz que todas as coisas no reino devem ser feitas com decência e ordem. Ordem, fala de... Ordem não é mandato, Ordem é organização. Então cabe a nós, sim, embaixo da unção, do conhecimento, da sabedoria, da instrução, trabalharmos organizadamente e não pega qualquer um aqui, eu saio daqui, vou para Groenlândia e chego lá e eu vou evangelizar, eu sou... nem que Deus tenha mandado. Aí é que está, pastor Heber, lembra que na minha primeira fala eu disse que há exceções, mas eu não posso fazer da exceção a regra. O grande problema é que a gente vê uma exceção e quer fazer dessa exceção agora a partir dela a regra. Existem casos e casos. Lembra-te daqueles que estavam lá pregando o evangelho e os discípulos de Jesus chegaram e disseram, podemos mandá-lo parar? Jesus disse, opa, para aí, quem a junta não espalha. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Há exceções? Há. Há pessoas, como eu disse, era uma mulher, essa mulher pediu para ser missionária, disse que sentiu de Deus o desejo de ir para um lugar e o ministério foi contra e ela foi mesmo assim. Ao chegar lá ela juntou um povo, tinha lá cerca de 500 pessoas ela voltou ao seu ministério e disse, eu preciso que alguém vá lá batizar e ministrar ceias. Foi. Ela disse, mas alguém tem que vá lá para ficar porque eu vou sair de lá. Foi para outro lugar. Em outro lugar aconteceu a mesma coisa, daqui a pouco tem 200, 300 pessoas. Ela volta e diz, preciso de alguém que vá lá porque eu não sou pastora. E aí o ministério reconheceu que esta mulher tinha uma ordenança de Deus, um mandato de Deus, ela tinha um chamado de Deus. mas isso é exceção. Eu volto a dizer, nós não podemos fazer da exceção a regra da nossa vida, do nosso ministério. Ok. Pastor Neto, o senhor demonstrou de forma bastante clara no bloco anterior que muitas igrejas, incluindo a Igreja Batista da Convenção, delegam a missionários e missionárias que estão em campos distantes a permissão para ministrarem as ordenanças. Não é isso? Tentando evitar o problema que o nosso tema levanta. Poxa vida, se só pastor pode fazer isso, então o campo distante fica atrapalhado e tal. Mas a Bíblia fala para fazer ordenação cuidadosa, Paulo ainda fala para Timóteo não se precipitar na imposição de mãos e tudo. Isso não vai meio na contramão, ou uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Prefiro pensar assim, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vou falar daqui das exceções. Essa situação nas igrejas batistas, eu posso dizer que não é regra, pensamos em situações específicas e nesse sentido vem as autorizações. Entendendo pela própria Bíblia alguns textos, o texto que fala sobre Felipe, Felipe não era um pastor. Felipe está no grupo do Sete e é chamado o Evangelista. foi o primeiro grande evangelista e ele vai para, inicialmente, você vai vê-lo na cidade de Samaria e lá em Samaria ele prega o Evangelho e há um grande número de conversões e quando essas conversões acontecem, o Felipe ele realiza os batismos. Ele não era um pastor, ele não estava no grupo dos apóstolos, não era dos presbíteros, bem que na época em Jerusalém podemos pensar que estavam com duas categorias, eram os apóstolos e aqueles diáconos que são inicialmente sete, que a princípio foram separados para cuidar de uma questão social, pontual, mas depois, pelo menos, Felipe sai trabalhando, organizando igrejas, Estevam se torna ali um pregador e é o primeiro mártir, mas Felipe sai e ele realiza batismos. É dito isso e você vai encontrar no capítulo 8. Depois, esse mesmo Felipe, ele sai de Samaria e o Espírito conduz para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza e lá ele encontra uma autoridade, um oficial da Etiópia, o Etíope, e ele prega o Evangelho para este homem e aí o homem mesmo, o homem pede para ser batizado e ali ele o batiza. Eis aqui, algo que impede que eu seja batizado, o texto é muito conhecido, está no capítulo 8 e quando Felipe diz é lícito se você crê de todo o coração, a partir do versículo 36 e aí o Eunuco diz creio que Jesus Cristo é filho de Deus, assim dê ordem para parar a carruagem, está no versículo 38, então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Felipe não era um pastor nos termos de hoje, ele seria um diácono. Mas porque ele tinha sido rebaixado até, não é? Ele tinha sido rebaixado aqui. Mas ele realiza, é claro que ele estava, não há nenhum momento que diz que implicitamente ele foi conduzido, parece que ali quando ele vai para a estrada que vai para Gaza, ele, eu acho que nem comunicou aos apóstolos, o Espírito o conduz e ele está indo. Depois ele vai estabelecer em Cesareia, mas ele, e sai também, aí ele sai dali, não fica, e é interessante que este homem, em nenhum momento é dito que ele estava em rebeldia, mas em Samaria, por exemplo, após os batismos, os dois apóstolos vão até lá para ver, para cuidar de algumas coisas, alguns problemas já surgiam, ele não vai pastorear aquela igreja, ele é realmente um evangelista, um plantador, um missionário, Felipe é o grande primeiro missionário, vamos dizer assim, e aqui ele está fazendo missões fora de Jerusalém, em Samaria, cumprindo, né, a palavra de Jesus, ser ministro e testemunhas, e já está indo para os confins da terra, porque o Etíope é o primeiro convertido de um continente fora da Ásia, no caso, o continente africano, e ele já leva, e até hoje, os cristãos etíopes se dizem como que descendentes espirituais daquele homem, daquele eunúco, até um nome, a Bíblia não diz, mas um nome na história, na tradição, um nome que é dado a este homem. Então, esta é uma situação que eu vejo que a Bíblia relata de alguém que podemos até, podemos dizer que seria uma exceção, mas alguém que não é ordenado especificamente para um ministro, um pastor, um diácono que está realizando esse trabalho e também nem tanto comandado, ele vai sentindo a orientação do Espírito e vai caminhando. Mas de onde surge Felipe aí? Ele agora está como diácono que o senhor está falando, mas de onde ele surge? ele não estava lá com Jesus antes? Talvez no grupo dos 70, naquele grupo maior, provavelmente, provavelmente porque está ali com os discípulos. A Bíblia não coloca onde ele estava. Jesus já tinha mandado para os 70 sair e fazer a obra. Sim, mas ele era um ordenado. Não há especificamente, não há especificamente uma palavra que diz que ele estava nos 70. Ele surge, ele fazia parte do grupo inicial, mas ele foi eleito para ser diácono. Ele não era, não era, vamos dizer, não estava naquele grupo inicial dos apóstolos, dos 12. Então, nesse sentido, podemos encarar assim. Mas aqui naquela ideia de que ele não está, ele está fazendo um trabalho em que ele diz, vamos dizer, o que vamos ver é pelos frutos. Uma coisa que demonstra que Felipe não era equiparado aos outros é que o trabalho dele em Samaria teve que ter. Ele tem que ser sancionado pelos apóstolos, acho que é João, quem é? João e Pedro vão. João e Pedro. Para Samaria, vão para Samaria. Exatamente. Inclusive, um dos que ele batiza causou problemas, que é Simão, o mago. Simão. E Pedro é que vai repreender Simão. E Felipe tinha batizado Simão. ele era um evangelista, ele chega, creu, aceitou, ele não, acho que nem fez, nem deve ter feito o curso de catecúmenos, nem deve ter. Mas ninguém fazia isso. Deve ter sido discipulado. E aí o camaradão, ele batizou. Por isso mesmo, teve que ir depois, os apóstolos tiveram que ir lá para dar uma organizada. Sempre no, por onde Felipe passava, em princípio, os discípulos iam lá depois para confirmar a obra que ele estava fazendo. Esse primeiro caso, sim. O caso do Etíope, a gente não sabe exatamente como é que foi depois. Ah, é. Ninguém ia lá para a Etiópia. Ah, eu não sei o caso do Etíope. Mas no resto, bom. O caso da Samaria é o caso específico que é. Mas isso levanta uma questão, pastor Neto, que muitas vezes me perguntam. Por que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, batizava logo após a conversão? Nós temos os dois mil que se convertem, os três mil que se convertem no Pentecostes, nós temos o carcereiro de Filipos, nós temos Lídia, nós temos a pregação de Pedro lá na casa de Cornélio. O cara se converte, ele é batizado no mesmo dia. E nós não, nós impomos aos membros um curso e tal. O senhor quer falar primeiro? Eu vejo, mais uma vez, como uma questão organizacional, pastor Eber. Quando a gente vê ali na Bíblia os relatos bíblicos das pessoas que se converteram, aquele carcereiro que na mesma noite ele é batizado, ele é a sua casa, a gente vê genuínas conversões. Então, não são todos os registros de conversões que estão registrados na Bíblia. Olha só aqui, não são todos os casos de conversão que estão registrados na Bíblia. Então, hoje, a gente vê principalmente igrejas que têm um despontamento na mídia, muitas pessoas vão ali em busca de algo. Ela não vai em busca do Cristo Salvador. Diferentemente de pessoas que, como este eunuco, que teve um encontro verdadeiro com Deus. Quando ele está ali, ele está buscando a Deus. Ele não estava buscando nenhuma outra coisa. Ele estava lendo e Felipe o encontra e, ao encontrá-lo, Felipe discorre de Gênesis a Apocalipse. Força de expressão minha. E, ao discorrer ali tudo, o eunuco se vê convertido. Felipe encontra no eunuco uma conversão genuína. Então, nada impede um converso genuíno ser batizado automaticamente. Agora, hoje, convém. Não é uma regra absoluta, mas convém que, hoje, o senhor, ao se converter, eu tenha um tempo de experiência contigo para saber o que realmente você quer. Se você está consolidado na fé ou você foi movido por uma emoção. Porque, hoje, muitas pessoas se emocionam com o que veio e, daqui a pouco, já estão fazendo burrada de novo. Então, para que a sua própria vida seja verdadeiramente cuidada por mim, que sou o seu pastor hoje, cuidar de você, de modo que eu te leve a um batismo genuíno. E não um batismo por emoção ou um batismo por adesão a um credo. Quanto tempo tem ainda, Angélica? Então, tá. A gente vai para o intervalo. Na volta, nós vamos cavocar mais essa questão aí do batismo. Vamos falar dos missionários em campos distantes. Eu tenho algumas questões sobre isso. Tem também o Povo Fala e o Vejam Só Que Coisa. Sai daí. O tema de hoje do Vejam Só é a questão do ministério ordenado ser o único autorizado a ministrar os sacramentos ou as ordenanças, batismo, santa ceia. isso não atrapalha os campos missionários distantes? Nós estamos recebendo aqui o pastor Neto da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Ele está dizendo que na Igreja Batista da Convenção Brasileira, os missionários, quando vão para campos muito distantes, mesmo que sejam missionárias, em alguns casos, recebem a permissão especial para ministrar as ordenanças. Não é isso, pastor? Sim, não é a regra geral, mas tem havido a permissão. Então, vou trazer para o irmão uma experiência dolorosa que algumas denominações históricas, como a minha, por exemplo, atravessaram e atravessam ainda. Que é o seguinte, para o sujeito se tornar um pastor de uma igreja presideriana, como a minha, presideriana independente, é um caminho longo e árduo. Porque, diferentemente do caso da Igreja Apostólica, lá onde tem revelação, onde Deus fala assim, é esse e não é aquele. Não é assim não. Na Igreja Presideriana, o cara tem que provar por A mais B que tem chamada. Começa que ele tem que passar pelo exame do Conselho, depois passa pelo exame do Presidério, depois faz a faculdade de Teologia, tem que passar em todas as provas lá, depois volta para o Presidério, tem que passar em dois exames, um para autorizar eles serem, vamos chamar de estagiário, a gente chama de licenciado, e depois, de novo, todas as provas outra vez para ver se ele vai ser ordenado. Bom, um atalho é fazer um curso missionário, uma preparação para missões, é bem mais curto o caminho e aí você é investido da autoridade missionária e vai para o campo missionário. quando acontece de a igreja autorizar esse missionário a ministrar os sacramentos, nós temos pastoras na igreja e tal, então a missionária vai lá e ministra os sacramentos, depois de algum tempo no campo missionário, que é um campo sempre muito árduo, muito difícil, onde ninguém quer ir, como o senhor, o senhor falou muito bem no primeiro bloco, os pastores mais preparados não querem ir para um fim de mundo, eles têm família, têm que se preocupar na educação dos filhos, então eles querem as capitais e tal, isso é muito comum e muito humano. Aí então vão os missionários para os fins de mundo. Depois de um tempinho lá no fim do mundo, a pessoa tem autorização para ministrar os sacramentos e tal, recebe o convite de uma igreja que está sem pastor, mas uma igreja para pastorear e aí ele vai para lá, entendeu? Aí tira o lugar de um pastor ordenado e vaga e fica o campo missionário desassistido. É uma situação humana, mas real. Posso falar da denominação qual é que eu opero? Nunca falamos em a igreja batista, mas igrejas batistas. Na Convenção Batista Brasileira, as igrejas são autônomas. Entendemos isso por princípio bíblico, desde, a gente cita como exemplo Antioquia, que o Espírito revela e eles enviam os missionários. Então a igreja autônoma e a igreja envia quando a convenção ela na verdade é uma grande cooperativa e a obra missionária da convenção na verdade é coordenar, mas a própria convenção declara e a junta as nossas juntas missionárias que o missionário é ligado à igreja. Por isso que mesmo esse missionário que vai para o campo, quando ele é autorizado a junta missionária ela consulta a igreja local, uma igreja que é normalmente uma congregação por mais distante que esteja ela está ligada a uma igreja local, até juridicamente. E aí aquela igreja local é consultada para que aquele obreiro seja autorizado. Não chega a haver tanto, também tem que fazer justiça, muitos pastores, pastores, eu conheço pastores que tem uma formação grande e que Deus os chama e eles vão para lugares para lugares bem distantes e difíceis. Vão merecer um grande galardão. Eu conheço um médico e foi lá para a África para o interior da Guiné-Bissau. Glória a Deus. Para o continente africano, país Guiné-Bissau, pastor Joede. Mas essa é a exceção das exceções, né? Não, tem outros que Deus tem levantado. O início do meu ministério foi no interior também, foi também num trabalho missionário. Mas é mais comum os pastores ficarem e muitos vão ficando nas cidades a campos pioneiros e por causa dessa expansão é que tem havido. Há uma expansão grande e Deus tem levantado muitos irmãos que não têm uma formação teológica formal. E nem é necessário. Agora, não chega... talvez, mas não aconteceria, eu acho que pela dinâmica, pela forma como as igrejas estão e a convenção é, quando ele vai assumir, ele vai ter que passar, se ele for assumir a igreja local, se ele é ligado à Convenção Batista Brasileira, ele terá que passar pelo processo de ordenação. Ele vai ter... quando ele recebe uma autorização para batismo e ceia, e não entendemos que isso é... porque é diferente de pastorear a igreja. Ele está ali realizando o batismo e ceia dentro do contexto para celebrar as ordenanças, o grupo não ficar sem as ordenanças, no entanto, se ele for tornar-se o pastor de uma igreja local, ele terá que passar, se for da Convenção Batista Brasileira, ele terá que passar pelo processo de ordenação. e se ele tem uma formação, ele vai ter que fazer o exame, ele tem que ter... tem que complementar... o fato dele ser missionário que ministra a ceia no campo, ele não é visto como equiparado a pastor? Não, 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 não. Ok. Não. Entendi. E nem a missionária que... Se tem um caso, uma situação que eu conheço, em que numa situação ela foi autorizada a realizar batismos e ceia, numa situação específica, ela também não é pastora. e até por conta das discussões que existem em relação à ordenação de pastoras nas igrejas batistas da nossa convenção, da Convenção Batista Brasileira. Mas esta situação, assim, ele é autorizado especificamente para aquilo, para a realização, ele está à frente como evangelista, como missionário e é autorizado para a realização das... Se uma igreja local... para a celebração das ordenanças. Se uma igreja local convidar para ele ser pastor, ele tem que passar pelo exame. Tem que passar pelo concílio, ele vai ter que submeter-se a todo o processo. Então vocês são mais chatos que os presbiterianos. Vamos ver o que o Zeca ouviu lá na Crente Holândia. Só pastores ministrarem a Santa Ceia ou batizar alguém ou fazer pública a profissão de fé de alguém, sei lá. Você acha isso correto? Só pastor fazer isso? Isso não pode ser um problema para missionários que estão em terra distante, onde não tem pastor? O que você acha disso? Para mim, eu acho que não tem nenhum problema, né? Porque Jesus falou assim, e de pregar o evangelho para toda criatura, né? Aquele que é escolhido de Deus, né? Vai fazer discípulo, né? Por meio do batismo nas águas, né? Agora Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vai depender da instituição religiosa, né? Eu acredito que não só os pastores ordenados, eles podem fazer esse tipo de sacramentos, né? Por exemplo, se agora você resolver descer as águas, eu, como cristão, e declaro a minha fé nisso, eu posso te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia não limita isso a esse determinado, a essas pessoas, no caso. Desde que sigam a palavra do Senhor, desde que esteja enquadrado dentro da palavra, desde que não pregue a heresia, outro evangelho, a não ser o evangelho de Cristo Jesus, a pessoa está apta. Se for em terra distante, mas se tiver pastor do lado, melhor pastor. Eu acho que qualquer cristão pode fazer isso, porque como que a palavra de Deus fala que nós temos livre apetite e Deus falou pra nós que nós temos o poder de expulsar demônios, eu acho que não tem limitação pra isso. Ah, eu acredito que tem que ter uma base, uma estrutura, né? Então, eu acredito não que essa pessoa não seja capaz, mas eu acho que uma pessoa, um pastor, uma pessoa, um líder, né? Espiritual. Eu acho que teria mais capacidade, assim, pra fazer um batismo. Então, eu acho assim, os sacramentos a nível de ministério, sim, com os pastores, mas, no caso que você citou, até uma criança poderia ministrar qualquer tipo de sacramento num campo missionário, numa extremidade aonde não se há condições, né? Como nós conhecemos obras aí que, na verdade, até os pastores não querem ir e tem pessoas muito humildes, né? Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes pra África e tem pessoas que não sabem ler direito, mas estão fazendo a obra que muitos que sabem ler não estão lá. Então, neste momento, eu creio que Deus, dentro do campo da graça dele, ele vai usar a pessoa, assim, pra ministrar tanto o batismo como o ceia, como o que for necessário pra obra dele, até que se produz aí mestres, doutores e alguém que chegue a esse nível. Eu vou guardar esse último depoimento pra depois, mas eu queria que o irmão repercutisse. Pelo menos dois depoimentos aí, eu lembro de um rapaz e de uma moça, e talvez o de uma senhora, mas eu não tenho muita certeza, mas pelo menos o rapaz e a moça foram muito enfáticos e que qualquer cristão, não precisa ser missionário, nem tá longe, eles foram muito claros nisso. Isso me parece um subproduto dos trabalhos de células, que proliferaram há uns anos atrás aqui e geraram lideranças não ordenadas e às vezes até lideranças muito autônomas e tal, que dão a ideia de que o cristão tá ligado a Cristo, Cristo mandou batizar, então você vai lá e batiza. O que o senhor acha disso? Muito pelo contrário, eu sou, meu ministério é um ministério de igreja, uma igreja em células. e essa informação é equivocada. Muito pelo contrário, a igreja dos modelos celulares, eu sou uma igreja do modelo celular, modelo dos 12, nós trabalhamos exatamente com este processo de a conversão, ganhar, você consolidar, levá-lo às águas do batismo, por fé e não por indução nem psicológica, emocional e passar por um treinamento e então ele se torna um líder de célula, é como um missionário urbano, então ele se torna um líder de célula, ele é treinado, formado para ser um líder de célula, mas esse líder ele é um dedo, um braço da igreja, ele não é um individualista, então este líder está com uma célula ou num lugar de trabalho ou em sua própria casa ou num salão de festa de um prédio de uma casa, ele tem um trabalho evangelista, certo? De um evangelista, ele ganha vidas, nós estimulamos as pessoas a convidar outras para virem às reuniões caseiras, dessas reuniões as pessoas estão ali, elas ouvem uma palavra, elas recebem oração e essa pessoa manifestando a conversão ela é trazida também para a igreja e aí vem o processo de consolidação dela até as águas batismais, depois ela é convidada, ela é instruída a ser instruída para também fazer discípulos, então o processo das igrejas celulares é o processo da cadeia discipular, o que Jesus falou, ide e fazei discípulos. Mas apóstolo, o líder de célula batiza? Não. Então, eu conheço alguns que fazem isso. Não, o líder de célula não tem essa autorização. No movimento dos doze não pode? Não, desconhecemos isso. O que acontece, o líder de célula é alguém que está ligado à igreja, ele não é um individual, ele está ligado, ele está fazendo um trabalho pelo ministério, então ele desenvolve esse trabalho pequeno ali, que nem todos são tão pequenos assim, mas tudo isso é respaldado pelo líder da denominação. O modelo celular, a visão celular no modelo dos doze são igrejas que têm igrejas batistas, igrejas presbiterianas, temos igrejas pentecostais, neopentecostais, a igreja, ela tem sua identidade, assim como as doze tribos tinham seu brasão, sua identidade, a igreja tem sua identidade, mas é, nós trabalhamos com a formação de discípulos. E como é que vocês evitam que um líder desse cresça muito e fale, ah, eu vou afundar meu trabalho? Olha, da mesma forma que Deus não evitou que Satanás fizesse isso, o louco, que comparação! mas foi, ele fez os seus discípulos lá e levou para fora. Foi. Assim como a gente vê um Judas e Esqueriotes, que apesar de ter a formação de discípulo, escolheu o seu próprio caminho, eu jamais, jamais quero que alguém que seja meu discípulo se engane, achando que eu vou obrigá-lo a alguma coisa, eu vou toriá-lo, não. Ele é um discípulo e o discípulo, ele escolhe o seu líder, ele obedece o seu líder por amor, assim como foram os discípulos de Jesus, que bastou chegar e dizer, vem, e eles largaram tudo e vieram, assim como era Eliseu para Elias, que chegava para Elias e dizia, fica aqui que eu vou para Gilgal, ele falava, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, você não vai, eu vou contigo. E por três vezes Gilgal, Betel, ele disse, não, eu vou contigo. Então, o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele tem amor pelo seu líder, pelo seu discipulador. Agora, volto lá no início, se aquele um, Hillel Ben-Shahar, ele fez o que fez e Deus tinha consciência de tudo isso, nós não estamos aqui para aprisionar ninguém, o Evangelho, ele é libertador, ele não é aprisionador. Então, as pessoas podem, podem acontecer isso? Pode e acontece, porque todo mundo cresce no coração. O que aconteceu com Satanás, com Hillel Ben-Shahar, ele viu o brilho das pedras, que era o reflexo da glória de Deus, batendo nas pedras e refletindo nele, ele achou que ele era o tal, porque ele estava brilhante. E aí ele disse, não, eu sou o tal. Então, o que ele quis? Não, eu vou pôr o meu trono agora acima. Ele convenceu uma parte e tirou do caminho. Então, isso se aconteceu na presença do Eterno, na eternidade, não vai acontecer aqui no nosso terrestre? Haja vista que sim. Ai, ai, ai. Tá bom. Agora, pastor Neto, em relação àquele último depoimento, achei bacana o que o rapaz lá falou e tal, isso acontece muito nas denominações mais exigentes, a Presidiana é uma delas, a Batista é outra, em que, por exemplo, a pessoa tem severas limitações de educação, às vezes fala um português quebrado, né, mas tem chamado para ir para recantos e tem dono de evangelista, mas se for passar por provas, não vai passar, né, não passa nem no vestibular lá para entrar na faculdade de teologia e tal. O senhor não acha que, às vezes, a gente é muito elitista? Eu acho que há a questão do zelo, do cuidado e há os chamados, tem pessoas que são chamadas para serem evangelistas, eles vão, quem é realmente o verdadeiro missionário, evangelista, ele vai ficar como foi citado o exemplo inicial, o apóstolo citou daquela irmã que foi para um lugar, ela começa o trabalho e depois ela sente de Deus, o chamado dela é de evangelista, não é para pastorear. E é nesse sentido que eu vejo que muitos irmãos menos capacitados, muitos têm este chamado. no nosso meio, quando a pessoa quer tornar-se pastor, normalmente ele é orientado a ter uma formação teológica e para ser o pastor. E como as igrejas é que escolhem o pastor e elegem o pastor, as próprias igrejas fazem uma seleção natural. Acaba, se alguém um pouco mais simples fica, é porque aquela igreja se adequa àquela pessoa. Mas, acredito que o cuidado e vejo que há pessoas que têm o chamado, chamado para ser evangelista. E quem tem o chamado para ser evangelista tem que ser. Eu conheci um irmão com esse chamado, ele foi até ordenado pastor, nós chamamos assim, ordenado pastor. Mas ele dizia que a igreja quando chegava e ele começou muitas igrejas no interior e em locais pioneiros, em locais lá em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aqui no interior de São Paulo, eu vi também o pastor Valdir. Faz tempo que eu não encontro, espero que esteja bem e vivo. Se estiver me assistindo, um abraço, pastor. Mas, pastor Valdir, ele e a esposa não tiveram filhos e ele sentiu o chamado de Deus para isso. A igreja chegava a 50, ele começava do zero. Chegava a 50 membros, ele falava tem gente demais e recebeu o chamado e ia para outro lugar, queria ir para outro lugar. Então, a pessoa tem consciência, ela tem que ter consciência disso. Se é chamado para ser evangelista e insiste em algo que não é o chamado dele, ele vai ter dificuldades e a própria comunidade que ele estiver acabará rejeitando. Assim que eu vejo. é complicado, né? Uma última questão que eu acho que a gente precisa abordar aqui tem a ver com o batismo, que era a opinião dos dois, mas tem que ser rapidinho, tá? Apóstolo, muitos crentes novos, eles se convertem sem ter vindo de um berço evangélico e tal, e eles entendem que se eles se batizarem, eles vão se livrar de vícios, por exemplo, conheço gente que fala, quando eu me batizar, quando eu descer as águas, eu vou largar de fumar porque Jesus vai tirar esse vício de mim. Ou problemas semelhantes. Essa ideia é correta? É claro que não, pastor Haber. É uma falta de conhecimento da situação. O batismo é a minha confirmação pública nas três esferas no reino de Deus, no reino dos homens e no reino de Satanás de que eu entrego a minha vida a Cristo. Eu creio tranquilamente que uma pessoa pode se batizar e ainda está sob influência de vícios, que é uma questão também orgânica, uma questão às vezes psicológica também. Então, é processual, para algumas pessoas é processual. quando eu me converti, desculpa, eu era usuário de drogas, eu era quase alcoólatra, eu era uma bênção. E eu aceitei a Cristo numa noite e daquele dia a seguir eu nunca mais usei nada. Então, existem pessoas cujo o processo de libertação pode acontecer simultaneamente ao processo de conversão. Outros, é mais processual. isso, é caso a caso que nós pastores, eu pelo menos, trabalho caso a caso. Agora, o fato dele ter fé aí vai dizer, mas por que ele não tem fé para se libertar do vício? Muitas vezes não é uma questão de fé, é uma questão mesmo do organismo que está viciado. Então, é um caso para se trabalhar na pessoa, mas eu particularmente não a impediria de se batizar. Pastor Neto, a água do batismo retém os pecados? De forma alguma. o único que tem poder para nos libertar é Jesus e é pela fé em Jesus. Agora, a questão que foi colocada da pessoa ser batizada de imediato, eu sei que essa foi uma colocação, também concordo que devemos examinar cada caso. Há uma situação diferente ali no caso dos primeiros batismos, os três mil que foram batizados, muitos deles já vinham de certa forma sendo ouvindo e tinham informações e tinham toda uma formação dentro da lei, conhecimento de escrituras e os que estavam em Jerusalém eram pessoas normalmente religiosas que iam até Jerusalém. Então, tinham conhecimento e quando ouvem, quando falam, dá a entender que de imediato, mas eu acredito que não foi assim. logo o tempo que a gente olha aqui, parece que passa de um versículo para outro, já foi no momento seguinte, mas eu acredito que é ali no decorrer daqueles dias. Agora, João, o batista, o primeiro a realizar os batismos, quando dentro dessa maneira, quando uma vez Lucas capítulo 3 relata isso, que vão procurar e alguns fariseus chegam e querem ser batizados, ele diz que quando perguntam a ele, ele diz, mostrem, no capítulo 3 de Lucas, mostrem fruto de arrependimento. Então, antes do batismo, eles tinham que mostrar fruto de arrependimento. Então, não foi de imediato, nem João Batista fez isso e em algumas situações, o batismo dá a entender que foi no caso de Cornélio, no caso do carcereiro de Filipe, também dá a entender que foi de imediato, mas não me parece ser o comum. E depois, na história da igreja, nós vamos ver que havia uma preocupação na preparação, e aí vem a expressão depois, catecúmenos, que é uma expressão que surge logo com os pais da igreja. Mas o batismo, ele tem que ter uma preparação e a pessoa realmente, ela tem que estar arrependida, não significa que ela é perfeita de forma alguma, mas de maneira alguma as águas batismais retiram o pecado. Tá bom. Eu quero agradecer aqui ao apóstolo Heleno Bezerra, líder do Ministério Apostólico da Restauração, e ao pastor Neto da Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, que mostraram, trouxeram luz para esse assunto que muitas vezes angustia muita gente, principalmente sobre a ministração dos sacramentos ou das ordenanças, a necessidade de preparação para comandar e para liderar um povo, o povo de Deus, o povo santo. No passado havia uma ideia muito romântica de que o Espírito Santo fazia tudo e tal, e mesmo as denominações que defendiam essa ideia hoje mudaram e exigem preparação severa dos seus líderes para evitar problemas e evitar às vezes extremismos e absurdos, e Deus nunca foi contra a informação e nem a formação, muito pelo contrário. Deus sempre priorizou a ordem e a decência. A gente agradece aos irmãos e eles ficam à sua disposição para tirar dúvidas, atender convite para palestras, para trazer luz para você. O contato deles está publicado no site vejãosó.com.br Quem é que ganhou o brinde? O Euclides Casemiro de Santo André no ABC Paulista. Valeu, Euclides. A gente se vê no próximo Vejam Sábio. Euclides Casemiro